Só que loucura, né? A equipe da Bruna Grifão fala aí, olha, em pronunciamento, né? Tá aqui, ó, em pronunciamento, que eles não vão apoiar a Gabriel, que eles querem fora a Gabriel, ou seja. Mas lá dentro da casa, depois da votação, a Domitila teve uma fala polêmica, né? E aí o que acontece é, Bruna fica irritada com o discurso de Domitila na hora de pedir votos. A CISTE mencionou relacionamento abusivo em referência a Bruna e Gabriel. E aí foi uma discussão muito louca ali, né? E aí MC Guimé ali fala na conversa, né? Prefiro ficar no meu canto do que ficar me associando com o que eu faço. Falsidade pra mim não cola. Igual esse bagulho da Domitila pega e falar um bagulho e na oportunidade falar outro bagulho. Amanda fala, isso pesou. Ela expôs algo que era pessoal. E o Gabriel fala, mas pode votar contra ela, né? Aí a Bruna fala, a gente tem que combinar e jogar em grupo, combinar os votos. Porque senão, nossa, acho compreensível. Meu problema não é voto. Essa, porque está que acabou de fazer. O Gabriel vai tirar satisfação ali, né? Meu Deus do céu. E aí o Gabriel fala, precisava expor a Bruna depois de tudo que você conversaram hoje? Ontem, anteontem. Você acha a maneira da sua parte? Só queria saber se você acha legal. Aí a Domitila fala, a pergunta do Tadeu foi, por que você quer ficar na casa? Eu falei que quero que cada um dê palco pra quem eles querem, dar valor. Eu em nenhum momento falei da Bruna. Falei das suas atitudes. Aí daí eles se abraçaram aí, depois que a Bruna se desabafou aí. E aí, galera, o que vocês acham? Você já acha que a Domitila pegou o pesado de expor aí a Bruna e o Gabriel no discurso dela aí, quando o Tadeu perde? Rapaz, que loucura, hein? Okay. Do soleil. Do而且 o Tadeu pode ser igual, hein? E aí, pessoal, é igual. E aí, gente. E aí, gente.